Estamos de volta com o Jornal do Estado. No fim de semana, os times alagoanos entram em campo pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, o CRB enfrenta o América Mineiro e, no domingo, é a vez do CSA contra o Botafogo. Os dois jogos acontecem aqui no Rei Pelé. Os meninos do Arena é quem estão por dentro desses jogos, então eu já vou passando a palavra para eles. Fala, turma! Boa noite, Thaline. Boa noite, pessoal de casa que está acompanhando o Jornal do Estado. Sexta-feira chegou, final de semana tem futebol e dois jogos aqui no estádio Rei Pelé. No sábado, o CRB enfrenta o América Mineiro, 8h30 da noite. E, no domingo, o CSA encara o Botafogo às 7h da noite. Emerson, vamos começar falando do jogo de amanhã. O Galo enfrenta o América. O Galo é favorito, Emerson? Boa noite, Rafa. E Thaline, os amigos de casa, é o problema do final de semana. Tanto no sábado como no domingo, a melhor pedida para o torcedor é para o Estadio Rei Pelé. O CRB não diria que ele é favorito, muito embora a tabela mostre isso, mas eu classifico a equipe do América como muito forte, muito competitiva. Se reforçou muito bem. O resultado dentro do campo não está acontecendo nessa competição. Estou na zona de rebaixamento desde que começou o campeonato. Mas eu acho que está pagando hora extra por ali. O América deve sair dessa zona de rebaixamento. Espero que não seja agora contra o CRB. Apesar de todo esse cenário, o CRB reúne mais vantagens competitivas. Vive o melhor momento. Inclusive apresentando repertório para o comando do ataque e joga em casa. Então é preciso que o CRB leve em consideração todos esses atributos e principalmente a presença do seu torcedor e faça o placar do jogo. E a gente sabe que o CRB está embalando bons resultados e pode continuar se vencer o América e chegar no G4, que é isso que o torcedor regateano espera. É importante manter essa sequência positiva, até porque o CRB vencendo esse jogo contra o América deve entrar no G4. E aí você passa a administrar o jogo contra o esporte e é fundamental que o CRB possa passar esse longo período. Que vai acontecer a Copa América e a Série B vai parar dentro do G4, que é a zona de classificação da Série A do Nacional. Agora falando do CSA, o Azulão enfrenta o Botafogo, como eu falei, e não vende um resultado muito bom contra o Atlético Mineiro. Mas levando pelo lado positivo, o CSA ainda não perdeu no estádio Rei Pelé, né? Há muito tempo, né? Nessa temporada o CSA como mandante não perdeu ainda, desprezando o jogo contra o CRB na versão do campeonato, já que o CRB foi o mandante do jogo. Mas levando em consideração o adversário do Botafogo, que estava colocando muita fé nesse time, não apostaria nada antes de começar a competição. Mas está me surpreendendo, está na parte de cima, povoando ali a zona de classificação da Taça Libertadores da América. É um adversário, ao que parece difícil. Mas o CSA, repito, precisa fazer valer o mundo de campo, muito forte jogando dentro de casa, não perdeu o Palmeiras. A única equipe que o Palmeiras perdeu pontos nessa competição foi para o CSA. E por pouco não venceu o Santos, jogando aqui. Então levar em consideração isso, todos esses atributos, vencer o jogo, sair da zona do rebaixamento pela primeira vez. É, Merson, e tem que vencer esse jogo, porque no próximo vai enfrentar o Flamengo, e não é aqui no Estédio Repeleto, é porque a diretoria vendeu o mando de campo. Então, esse é um jogo crucial para o CSA terminar essa parada da Copa América fora da zona de rebaixamento. Sem dúvida, e olhando mais para frente, depois da parada da Copa América, o CSA pega o Corinthians. Então é fundamental fazer esse dever de casa contra o Botafogo, e aí você pode até desprezar com relação ao planejamento de pontuação, não só o Flamengo, como o Corinthians jogando em São Paulo. Então é fundamental que o CSA possa vencer o jogo aqui e dar essa respirada dentro da competição. E aí, Emerson, seu palpite para os dois jogos? 2x1, acho que 2x1 vencendo é o que importa, mesmo que apertado, é fundamental que vença essa partida. Então, 2x1 amanhã no CRB, 2x1 para o CSA no domingo. Show de bola, valeu, Emerson. Então é isso, Italine. Essas foram as informações do esporte. Segundo, a gente volta para saber se o Emerson acertou o resultado. Valeu, boa noite e um bom final de semana. Obrigada, meninos. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OP9. Eu te desejo uma excelente noite de sexta-feira, um ótimo fim de semana. E te espero na segunda, no mesmo horário, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho